Celulares da Xiaomi normalmente fazem sucesso, mas tem um especial que mesmo com o passar do tempo não deixa de ser um excelente custo-benefício. Eu tô com ele bem aqui, mas eu só vou revelá-lo ao longo do vídeo. Pra gente saber se esse celular é um bom custo-benefício ou não, temos alguns pontos que ele precisa atender levando em consideração daquilo que você mais gosta. Com relação à sua tela, nós temos aqui uma tela de 6.6 polegadas. E é uma tela grande se a gente levar em consideração a grande maioria dos celulares presentes no mercado, principalmente pela faixa de preço que ele possui. E pra melhorar ainda, se você curte uma tela grande, ela tem uma resolução Full HD+. Então ela traz uma qualidade de imagem boa, seja pra você jogar, pra ver alguma imagem, pra você ver aí os seus vídeos também. Isso é um ponto legal aqui neste celular que eu ainda vou revelar ao longo do vídeo. E vale falar que mesmo ele não sendo um celular com uma tela AMOLED, que fornece contraste e brilho melhor, mas sim ser uma tela IPS LCD, ela traz uma imagem muito boa. Mas se pra você o que é mais importante talvez é a jogatina, conseguir jogar bem, ter uma boa fluidez, maravilha! Esse celular que também vai conseguir te atender legal, levando em relação ao custo-benefício dele, porque nós temos aqui o Dimensity 810. Se você não sabe, o Dimensity 810 também está presente em alguns outros modelos da Xiaomi, como por exemplo o Redmi Note 11, e faz um trabalho legal. Só pra você ter uma noção, na AnTuTu, a pontuação aqui deste aparelho foi de 357 e 969 pontos. Então é uma pontuação muito boa, levando em relação que ele é um celular custo-benefício. E se você também quer ter um celular com a tecnologia atual, saiba que ele já vem com a tecnologia 5G presente. Com isso que eu já falei até aqui, já deu pra ter uma noção de qual aparelho eu estou falando? Eu já vou revelar ele agora, estou falando o Poco M4 Pro 5G. Um celular que está fazendo muito sucesso. Quem já tem, imagino que vai confirmar, e quem não tem, está ficando de olho nele, porque o conjunto técnico e o preço que realmente está disponível é legal. Quero continuar falando aqui alguns pontos importantes sobre ele, como por exemplo o armazenamento interno e a memória RAM. Nós temos disponíveis no mercado dois modelos. Temos os modelos com 64 de armazenamento interno e 4 GB de memória RAM, e o outro modelo de 128 de armazenamento interno e 6 GB de memória RAM. É claro que a pontuação que eu informei aqui da AnTuTu é a versão maior, de 128 e 6 GB de RAM. E o que é muito legal de falar nele, quero até aqui mostrar pra você, que é possível ainda você fazer um adicionamento de memória RAM com uma funcionalidade chamada extensão de memória. Eu vou colocar aqui na frente da tela, eu espero que esteja focando legal. E aqui mostra que nós conseguimos adicionar mais 2 GB de memória RAM. Se você compra a versão com 6, ela vai para um total de 8. Sem falar também do seu conjunto de câmeras, que é claro, o grande destaque vai para a câmera principal de 50 megapixels. Você consegue tirar fotos interessantes aqui com esse aparelho. Eu já trouxe até aqui no canal, teste de câmera dele, trazendo a minha análise sincera de imagens e vídeos que eu trouxe, tirando fotos tanto de dia e de noite. Vou deixar aí o card e também o link na descrição pra você conseguir ver esse vídeo. E o que é legal falar sobre a câmera também aqui desse aparelho, que você tem a possibilidade de gravar em até Full HD a 60 FPS. Eu quero até que você comente pra mim qual celular que você conhece na faixa de preço que eu irei agora dizer pra você que tem a possibilidade de gravar a 60 FPS. Pois bem, em relação ao preço aqui do Poco M4 Pro 5G. Como eu informei, existem duas versões. Começando com a versão de 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, você consegue encontrar aqui, comprando no Brasil, principalmente na Amazon, na casa dos 1.200 a 1.300 reais. Eu vou dizer pra você que se você encontrar nessa faixa de preço, tá compensando, tá um preço legal. Mas se você for uma pessoa assim como eu, né, que eu sempre aconselho você a comprar um celular que tenha 128 GB de armazenamento interno. Principalmente se você é uma pessoa que acaba guardando muito arquivo aqui no aparelho, ou também gosta muito de jogar e deixar vários jogos instalados, você ter essa quantidade menor de armazenamento vai dificultar no longo prazo, né, pensando você ficando em um ano com o aparelho, dois anos com o aparelho, a você conseguir ter muitos jogos, ainda mais que o jogo vive atualizando e aumentando de tamanho. Então, a versão de 128 GB, na minha opinião, ela é mais aconselhada. Já essa versão, ela é um pouco mais cara. O preço pode ser até muito absurdo, acima de 2.000 reais, que na minha opinião não compensa. Eu encontrei na Amazon a possibilidade de comprar um pouco mais barato. Na casa, ele é entre 1.500 a 1.800 reais. Eu, na minha opinião pessoal, se você encontra ele entre 1.500 a 1.700, até compensa. E se você encontrar, eu te diria que você vai estar fazendo um bom negócio pelo conjunto técnico que nós temos aqui presente. Mas existe também uma outra possibilidade de compra, que é você importar o aparelho, seja pela AliExpress ou alguma outra loja de importação. Eu, particularmente, utilizo mais a AliExpress. E você também vai ver preços diferentes. Lá na AliExpress vai ser um pouco mais barato, você vai perceber isso. Só que o que acontece é que você tem que tomar cuidado, caso nunca fiz essas compras na AliExpress. E você também vai ter imposto para pagar. Então, muitas vezes, pode não compensar comprar na AliExpress. Por conta de dois motivos. O primeiro que eu já mencionei, que é o imposto que você vai ter que pagar. E o segundo é o tempo, né? Porque no Brasil, você acaba recebendo mais rápido. E comprando lá da AliExpress, vindo da China para o Brasil, vai demorar um pouco mais para o aparelho chegar. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Então, na AliExpress, se você encontrar, por exemplo, a versão de 64 GB na casa dos 800 reais, você deve ainda pagar uns 200 de imposto, mais ou menos. Já a versão de 128, se você encontrar na casa dos 900 até 1.100 reais, vai compensar para você, porque você deve pagar uns 250, quem sabe até 300 reais de imposto. Só que ainda assim, acaba ficando mais barato que comprar no Brasil. Levando, é claro, em consideração, que você não está se preocupando com o tempo, né? O prazo até o aparelho chegar. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar links na descrição, onde você consegue comprar em fornecedores confiáveis. Seja aqui no Brasil, seja na AliExpress. E assim, fazer uma compra segura. E através destes links, além de você estar fazendo uma compra segura, você estará ajudando o canal a trazer novos conteúdos. Mas eu quero agora saber de você. Você que já tem um Poco M4 Pro 5G. Comenta pra mim o que você acha do aparelho. E você que não o conhecia. E aí, acha que agora ele é uma boa opção? Eu também quero saber a sua opinião. E deixa o seu like, né? Quero ver sua participação no vídeo pra me ajudar a outras pessoas também conhecer o canal e ver o grande sucesso da Xiaomi, que é o Poco M4 Pro 5G. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.